Fala galera, bom dia, tudo bem? Quero mostrar pra vocês um sistema que vem no Fastback Limited Edition, é o Start Stop. Esse sistema que no Fastback funciona abaixo de 14 km por hora, ele desliga o motor do carro em paradas no semáforo. O Fastback tem auto-hold, então eu posso tirar o pé ali que ele não vai andar. O motor está desligado em standby, aguardando ali só o meu sinal, só o meu comando pra pisar no acelerador. Na hora que eu pisar no acelerador vai funcionar o carro. Esse sistema pra que ele serve? Ele auxilia no melhor consumo de combustível. Então, pisei, já ligou o carro, é bem perceptível, é bem rápido o sistema também. É um sistema muito útil pra quem usa o carro em grandes centros, engarrafamentos, trânsito, e realmente economiza combustível. Então, gente, é um sistema que a gente consegue ver uma economia de combustível grande dependendo do percurso. Queria pegar o semáforo aqui fechado, mas não está fechado, está aberto, né? Lógico, não está fechado, está aberto. Então, nego, é isso aí. É o sistema Start Stop que vem no Limited Edition. Nas demais versões do Fastback não tem esse sistema. Tem a opção também, caso você não queira, de desligar ele aqui nessa teclinha aqui, ó. Nesse Azinho aqui no painel, você consegue estar desligando ele daí. Beleza, pessoal? Abraço!